I got you, moonlight, you're my starlight, I need you, all night, come on, dance with me, I'm levitating. Olá! Hoje você consegue uma aula de inglês completa com o super sucesso Levitating de Dua Lipa. Se você curte inglês, música Dua Lipa, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá e bem-vindos a minha aula de dia de dia da nossa série favorita Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E hoje estamos celebrando a professora Milena 41º de dia de dia. Yeah! I'm turning 41 next August 27th. Então, o teacher Milena faz 41º no próximo dia 27 de agosto. É, o quê? Ah, não parece? Ah, que isso, obrigada! Ah, para! Não, pode continuar falando, brincadeira, eu gosto de ouvir, pode falar. Ok, so I'm very happy to be turning 41, and of course, you know, I love dancing. This is like perfect celebration for me. Vocês sabem que eu adoro dançar, né? Minha maneira preferida de comemorar. So, I chose this nice dancing song for us today, Dua Lipa Levitating. E essa é uma daquelas músicas que a letra é um pouco mais longa, então a gente vai ter aquela aula adaptada. Se você já pegou alguma aula aqui mais longa, você já sabe que a gente junta parte 1 e parte 2, até porque a parte 3 a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, tanto pela letra ser um pouquinho longa, quanto pela música ser um pouquinho rápida. E aí a gente tem que ver uns truques de pronúncia. E uma coisa muito bacana, que mesmo ela tendo umas partes rápidas e um bocado difíceis de cantar, tem umas partes também bem tranquilas, então mesmo que você seja iniciante no inglês, dá pra você cantar o refrão, por exemplo, dá pra cantar numa boa. Então é bem bacana que dá pra todo mundo praticar e se divertir. Então já deixa meu like de presente aí pra gente começar. Alright? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Se você quiser fugir comigo, eu conheço uma galáxia e posso te levar para uma volta, pra um passeio. Então aqui a gente tem o phrasal verb to run away, que percebe que a gente traduz como fugir, tá? Se você fosse pensar numa tradução literal, você teria o quê? Correr pra longe, certo? Mas geralmente a gente traduz run away como fugir. E olha, a ride a gente acabou de ver lá na aula de She's Like the Wind com essa ideia de uma volta, um passeio, ok? I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Eu tive uma premonição que nós caímos em um ritmo onde a música não para nunca. Dois pontos importantes aqui nessa última frase, where the music don't stop for life. Então primeiro, the music don't stop, linguagem coloquial aí, a gramática certinha seria the music doesn't stop, right? Porque the music corresponde ao pronome it, terceira pessoa do singular, então de acordo com a norma culta, the music, it doesn't stop, right? Mas a gente já viu inúmeras vezes em letra de música, em discursos informais, às vezes se usa o don't no lugar do doesn't, é mesmo uma informalidade proposital, aqui. E for life é muito importante você não traduzir literalmente. Muitas vezes, ao bater o olho, você pensa que é pela vida, né? A música não para pela vida, como se fosse em nome da vida, em função da vida. Mas não é. For life quer dizer para sempre, por todo o tempo de uma vida, por uma vida inteira, alright? Seguindo, glitter in the sky, glitter in my eyes. E glitter é o glitter em português, então glitter no céu, glitter nos meus olhos, shining just the way I like, brilhando do jeitinho que eu gosto. If you're feeling like you need a little bit of company, se você está sentindo que precisa de um pouco de companhia, e olha que interessante, company, companhia mesmo, a gente frequentemente vê a palavra company se referindo somente a empresas, né? Grandes companhias, grandes empresas. Mas também podemos usar company para aquela pessoa que te faz companhia, que é a sua companhia, alright? You met me at the perfect time. Aqui, uma frase de duplo sentido, porque you met me, tanto pode ser você me encontrou, quanto você me conheceu no momento perfeito, na hora certa, ok? Então, lembra que o verbo to meet, quando você conhece alguém pela primeira vez, é estranho falar isso em português, né? Conhecer pela primeira vez, porque você só conhece uma vez, mas aquela vez que você conhece alguém, que você é apresentado a essa pessoa. You meet this person, ok? E depois, nas vezes subsequentes, que você encontra essa pessoa. You also meet this person, ok? Então, geralmente, você precisa de um pouquinho mais de contexto para ter certeza se esse meet é conhecer ou encontrar. You want me? I want you, baby. Você me quer? Eu quero você, baby. Querido? My sugar boo, I'm levitating. My sugar boo... Essa é uma expressão muito contemporânea, se vê muito hoje em dia nas redes sociais para falar com aquela sua pessoa, sabe? Meu benzinho, bebê. Em português, não tem gente que fala assim, ai, meu bebê, meu mozinho, sabe? Essa palavrinha assim que você usa, fazendo biquíni, inclusive, para falar do seu amorzinho. Então, em inglês, uma dessas palavras que você pode usar é sugar boo. Percebe que ela já tem até o biquinho? Sugar boo, sugar boo. All right? So, my sugar boo, I'm levitating. Estou levitando. The Milky Way, we're renegating. A Via Láctea, estamos renegando. Yeah, 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 yeah. Yeah, sim, 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 sim. I got you, moonlight. I got you, mais uma expressão que pode ter vários significados. Eu peguei você, eu consegui você, eu tenho você. O fato é que você conseguiu a pessoa, a pessoa está lá com você, ok? I got you. Então, I got you, moonlight, luar. You're my starlight. Você é minha luz das estrelas. I need you all night. Eu preciso de você a noite toda. Come on, dance with me. Venha, dance comigo. I'm levitating. Eu estou levitando. Aí volta lá pra cima, só que sem o I got. Começa direto de you, moonlight, você, luar. E segue toda essa estrofe. E depois? I believe that you're for me. I feel it in our energy. Eu acredito que você seja pra mim. Eu sinto isso na nossa energia. I see us written in the stars. Eu nos vejo escritos nas estrelas. We can go wherever, so let's do it, now or never. Podemos ir a qualquer lugar. Então, vamos fazer isso, agora ou nunca. Baby, nothing's ever, ever too far. Baby, querido, amor, nada, nunca, nunca está longe demais. Percebe que aqui a gente também teve umas adaptações na tradução? Por quê? Em inglês, o is, que é o está, já está ali contraído com o nothing, nothing's, nothing is. Ever, ever too far. Ever, uma palavra bem interessante em inglês, que significa o quê? Todo o tempo do mundo. Ela não significa somente, ou seja, mas pode ser exatamente ou somente nunca. A palavra ever é uma palavra que você sempre precisa do contexto pra encontrar a melhor tradução. Mas você já sabe que ela tem essa ideia de tempo, de englobar todo o tempo do mundo. Então, pode ser sempre, pode ser nunca, pode ser daqui até forever. Ok? E aqui, no caso, essa frase está correta de acordo com a norma culta. A gente tem nothing's ever. Porque a gente não tem dupla negativa. Certo? Em inglês, você não coloca nothing is never. Nothing é a palavra negativa. Never também é a palavra negativa. Então, em inglês, não está correto usar duas negativas numa mesma frase. Portanto, se usa ever. E o sentido dela vai ser nunca, porque é uma frase negativa. Nada está longe demais em qualquer época. Ok? Em qualquer momento. Ou seja, nunca. E em português, qual é a melhor forma da gente traduzir isso? Nada nunca, nunca está longe demais. Alright? Ah, e um parêntese aqui, que em português, a dupla negativa é considerada correta de acordo com a norma culta. Então, embora exista aí um debate muito rico e interessante, por sinal, especialmente em matérias como lógica e argumentação, que a dupla negativa acaba se anulando, né? E ela vira uma frase positiva. De acordo com a norma culta, quando a gente está dentro da gramática, a dupla negativa é aceita. Ok? Aí chegamos nessa parte que parece com uma que já veio antes, mas tem algumas diferenças. Glitter in the sky, glitter in our eyes. Glitter no céu, glitter em nossos olhos. Shining just the way we are. Brilhando do jeitinho que nós somos. I feel like we are forever every time we get together. Eu sinto que nós somos para sempre, toda vez que estamos juntos. Olha, essa expressão muito bacana também. To get together. É você se reunir com alguém, se juntar com alguém. E é muito usado, inclusive, fora de contextos românticos e em grupos de amigos, por exemplo, quando você quer marcar aquele encontro, aquela reunião. Let's get together. Tipo, vamos nos juntar, vamos nos reunir. Alright? But, whatever. Let's get lost on Mars. Mas, seja o que for, vamos nos perder em Marte. Aí, repete duas estrofes que já vimos. Aquela que começa com You want me, I want to baby, que vai ter o sugar boo. E depois, o refrão I got you, moonlight, you're my starlight. E aí, antes de acabar, a gente ainda tem mais duas sessões. Uma que diz You can fly away with me tonight. Você pode voar pra longe comigo esta noite. Aí, repete essa frase. Depois, Baby, let me take you for a ride. Baby, amor, querido, deixe-me levá-lo pra uma volta. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. Sim, 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 sim. Estou levitando. Repete toda essa estrofe de novo. E aí, depois, a gente também repete duas vezes essa estrofe aqui. Que é tipo um happy, né? Rap. My love is like a rocket watch it blast off. Meu amor é como um foguete. Assista o decolar. Blast off é o decolar para foguetes, tá? Um avião comum, por exemplo, não blast off, ok? Take off. Então, geralmente, decolar é to take off, quando você fala de um avião. Aviões comerciais, comuns, não é? Mas pra foguetes, porque a gente tem ali, né, uma grande explosão pra impulsionar esse foguete. Então, se usa blast off, ok? And I'm feeling so electric, dance my ass off. E eu estou me sentindo tão elétrica, me acabo de dançar. Essa expressão, to dance your ass off, ass, aqui é uma palavra do inglês britânico, que é A-R-S-E. Como eles não costumam enrolar o R, você não tem tanta aquela pronúncia ours, ours, e sim ass, ass, ok? E essa palavra é uma palavra muito interessante. Ela não é um palavrão, mas ela era uma palavra usada até em contextos formais, digamos assim, que é o seu traseiro, o seu bumbum, aquela parte onde você senta nela. Mas com o tempo ela foi entrando um pouco no mundo da gíria. E aí, hoje em dia, é uma palavra que muitas vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida sobre usá-la ou não, mas ela não é necessariamente uma palavra ofensiva. Então, é aquela palavra que tudo vai depender do contexto, mas ela não é de fato um palavrão, ok? Ela é o seu bumbum, né? A gente não fala nádegas no dia a dia, né? A gente fala bumbum ou bunda, né? Então, seria isso, tá? Por exemplo, uma pessoa que caiu de bunda no chão e machucou, né? E tá doendo. Ela pode falar I hurt my ass, ok? E não é nenhuma linguagem chula ou feia, ok? Então, e aí aqui a gente tem essa expressão to dance your ass off em inglês. É muito interessante que eles têm essas expressões de usar um verbo e aí alguma parte do corpo relacionado àquilo off, de dizer que você vai fazer tanto, que é quase como se você fosse, se aquela parte do corpo fosse sair. Quer ver um exemplo? To sing your face off or to belt your face off. Já vi várias vezes essa expressão belt aí pro pessoal que estuda canto, que estuda técnica de belting, que se usa muito, por exemplo, no teatro musical. Então, tem essa expressão to belt your face off. É como se você fosse cantar tanto que fosse jogar, empurrar sua cara pra fora, entendeu? Porque tem muita vibração sonora, né? Nos ossos do seu rosto, nas cavidades. Então, essa ideia to belt your face off, no caso, dançando. Quando você dança muito, o seu traseiro geralmente mexe junto com você, né? Então, você vai dançar tanto que o seu traseiro vai embora de você, vai sair de você. So, this is the idea, ok? And even if I wanted to, I can't stop. E mesmo que eu quisesse, eu não consigo parar. Yeah, 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 sim, 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 sim. E aí, como eu disse, essa estrofe aqui também repete duas vezes e depois volta lá naquela estrofe antes do refrão, do Sugar Boo, depois o refrão, I got you, moonlight, e vai repetindo até terminar a música. Ah, lembra que todas essas anotações que você está vendo aí na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, também está aí na descrição desse episódio. E antes da gente seguir para a parte 3, que eu já aviso que hoje vai ser puxado, vocês pediram levitating, então hoje vocês vão malhar comigo aí, não pode fugir não. Gente, olha, notícia muito bacana, resolvi na semana do meu aniversário, que é essa semana de muitas comemorações, abrir as inscrições para uma turma relâmpago para o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso passo a passo de inglês, que vocês têm me mandado muitas mensagens perguntando quando que vai abrir nova turma, e eu resolvi então abrir inscrições relâmpago essa semana, ok? Só na semana do meu aniversário, para você ver comemorar comigo lá dentro da plataforma, lá dentro do Intensivo. E para quem não conhece o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, esse é o meu curso de inglês passo a passo, ele começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida, você não vai ficar perdido nem perdida, a gente tem o foco na fala, você vai falar inglês desde a primeira aula, você vai praticar comigo de forma contextualizada a fonética do inglês passo a passo, então vai perder o medo de fazer aqueles sons em inglês, como o TH, ou o R enrolado da porta com a perna esquerda, tudo vai ficar muito mais simples para você, e além disso, você também vai aprender a transformar os seus pensamentos em frases em inglês, usamos a abordagem da transferência linguística, que é aquela em que você usa o português que você já sabe para aprender uma segunda língua, no caso, o inglês. E, por último, mas não menos importante, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional para você testar o curso à vontade, e se você não gostar por qualquer motivo, é só você me comunicar nesse prazo de 30 dias que eu devolvo 100% do seu investimento, porque como eu sempre digo no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam, e eu vou amar ter você comigo aqui no curso na semana do meu aniversário. Para entrar no Intensivo agora, é só clicar aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. Vamos continuar para a parte 3 para você cantar essa canção beijamente sim, vamos para a parte 3 para ver todas as dicas e truques de pronúncia aí para você cantar levitating bem bonito. Bom, nesse começo a gente tem uma melodia com frases bem longas e a gente tem e tudo isso são sílabas que a gente tem que cantar. Então, é muito uma ótima prática aí para você. Esse começo, então, a gente vai ter ou seja, só separou, ele só deu uma pausinha para respirar antes de a ride lá no finalzinho, tá? O que eu já vou chamar a sua atenção aqui? Dua Lipa puxa para o inglês britânico, certo? Como sempre, em música nunca há 100%, mas os R's você vai reparar que a gente vai ter aquele R que vem depois de uma vogal como aqui for a ride, a gente não tem for, que seria tipicamente americano, a gente vai ter for, for a ride, ou seja, a vogal anterior fica um pouquinho mais longa e esse som acaba aí, tá? Não tem mesmo a puxadinha do R, o que vai ser um benefício em algumas frases aqui, porque vai nos ajudar aí a falar, no caso, cantar um pouquinho mais rápido, tá bem? Mas lembrando, run, ride, vai ter o R enrolado normalmente porque é um R de começo de palavra, tá? Que vai levar ainda a uma vogal, então run, write, R normal. Seguindo, I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Aqui, a gente vai ver uma outra coisa que também é típica de alguns sotaques britânicos, tá? Não é em todas as regiões que se faz isso, mas em alguns locais sim, que é, por exemplo, that, that. Esse último T pode aparecer mais, menos ou nada, certo? É aquela consoante oclusiva, sempre falo disso com vocês. Só que nesse sotaque específico, a gente tem that, that, a gente corta mesmo aqui. Então, I had a premonition that we fell, that we fell. Eu largo mesmo, quase como se fosse um ataque, that we fell. E isso me dá uma certa velocidade, mais do que se eu tivesse que dizer that we fell, 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 that we fell. Ok? Então, isso também é uma característica de alguns sotaques do inglês britânico que vamos ter bastante aqui nessa música que também vai nos ajudar a ganhar velocidade. Ok? Ali na última linha, where the music, lembra que eu falei que o R não vai ser enrolado, não vai ser where the music? Então, where the music, where the music, where the music don't stop for life, where the music don't stop for life. Ok? Vamos cantar, mas eu vou puxar numa velocidade um pouquinho abaixo da original. Então, vamos nessa velocidade aqui. Seguindo, glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. E aqui agora aquela parte toda ligada. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Só de você tirar o R enrolado, if you're feeling, if you're feeling, if you're feeling, fica meio if you're, if you're feeling, tá? If you're feeling like you need a little bit of company, um monte de rararão aqui, like you need a little bit of company, you met me, met me, ter cortado aqui, met me at the perfect time, perfect, sem enrolar o R, perfect time. Perfect termina em T, time começa em T, é claro que você faz um T só, perfect time. Não dá nem tempo de você fazer os dois. Let's sing. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. E se você precisar repetir mais vezes comigo, volta aí, tá? Tanto no podcast, no YouTube, no vídeo, pode ficar praticando aí os trechinhos, lembrando que no final da aula a gente vai cantar ela toda do início ao fim. Aí chegamos aqui numa parte que vem antes do refrão, é uma preparação para o refrão, e aí aqui a gente já tem outra melodia. Então já é mais fácil, olha só. You want me? I want your baby. My sugar boo? I'm levitating. The Milky Way? We are renegating. Yeah, 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 yeah. Então, You want me? I want your baby. I want you. Aqui ficou com essa junção to, to, tá? Baby, baby, bem curtinho. My sugar boo. Como ela não tá enrolando o R, a gente não tem sugar boo, sugar boo, sugar boo, ok? My sugar boo. I'm levitating. Levitating. Percebe que o primeiro T fica T, T, e o segundo já R, 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 pra juntar no ING. Levitating. The Milky Way? We're renegating. We're renegating. We're renegating. Yeah, 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 yeah. You want me? I want your baby. My sugar boo. I'm levitating. The Milky Way. We're renegating. Yeah, 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 yeah. E aí chegamos no refrão. I got you. Moonlight. You're my starlight. I need you. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. Bem mais tranquilo. Certo? Então, I got you. I got you. Fica tch, tch, tch. Não é obrigatório. Poderia ser I got you. Poderia ter aquele corte aqui, né? Com essa pausinha. I got you. Mas, ela canta I got you. Tá? I got you. Moonlight. You're my. You're my. You're my. Porque a gente não tem you're my, ok? Não tem o R enrolado. Então, you're my starlight. Aqui também. Se não tem o R enrolado, não vou ter starlight. Starlight. E isso, aqui no caso, a gente não precisa de velocidade, né? Mas acaba facilitando. O fato de você não ter que fazer essa manobra com a língua te economiza tempo. Então, starlight. I need you. All night. Come on, dance with me. Come on. Come on, dance with me. I'm levitating. I'm levitating. A gente já viu esse levitating antes, ok? E aqui, como eu expliquei lá na parte 1, na primeira vez que canta I got you, Moonlight, vai pra segunda linha. Quando chegar lá embaixo, I'm levitating, volta pra cima, direto em you, Moonlight, ok? Sem ter I got. Só direto you, Moonlight. Então, I got you. Moonlight. You're my. Starlight. I need you. All night. Come on, dance with me. I'm levitating you. Moonlight. You're my. Starlight. I need you. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. Aí, voltamos pra aquela melodia challenging. Tipo, você descansou no refrão e agora vem mais pauleira aí. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Então, mais uma vez, os R's que não são enrolados, certo? E os T's muito ligadinhos com rararã. Então, I believe that you're for me. That you, de novo esse tch, tch. I believe that you're for me. You're for me. Não tem you're for me, ok? You're for me. I feel it in our energy. I feel it in our energy. Our energy. Percebe como fica mais fácil do que dizer our energy. Our energy. Dá pra fazer, mas dá mais trabalho com esses R's enrolados, né? E aqui, I feel it in our energy. dá até uma pausinha que dá quase tempo de fazer um reset aí, né? I feel it in our energy. I see us written in the stars. I see us written in. Written in. Aqui, rararã, mesmo no T, pra ganhar essa essa ligação, né? I see us written in the stars. Stars. É muito curioso como não tem stars, né? Que a gente tá tão acostumado com esse R enrolado. We can go wherever, wherever. Aqui, a gente tem que fazer, né? Wherever. Porque o R tá juntando com ever ali. Então, wherever. Mas no final, não tem R enrolado. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Now or never, nothing's ever, ever too far. Far. Let's go. I believe the truth for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we are forever, every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. Então, aqui, glitter in the sky, a gente já viu antes, glitter in our eyes, in our eyes. fica aqui com uma leve pausinha, né, pra não fazer our eyes. Se você quiser, claro que você pode fazer, os R's enrolados, sempre que você quiser. Glitter in our eyes, glitter in our eyes, mas ela faz glitter in our eyes. Shining just the way we are, we are. I feel like we are forever, we are forever, ok? I feel like we are forever, every time we get together, get together, junta ali num T só, get e together, e together, eu geralmente falando, enrolo a língua, né, que eu tenho mais background, mais histórico com o inglês americano, mas aqui a gente tá cantando get together, but whatever, let's get lost, Thomas, Mars. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we are forever, every time we get together, but whatever, let's get lost, Thomas. Ah, e aqui também nesse but whatever, esse but, teve aquele corte aqui, né, but whatever, let's get lost on Mars. Aí volta lá naquele trecho, you want me, I want you baby. Depois o refrão, I got you, moonlight. E aí, temos, you can fly away with me tonight, you can fly away with me tonight, baby let me take you for a ride, yeah, 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 I'm levitating. Então essa primeira frase que repete duas vezes, é uma frase tranquila, certo? You can fly away with me tonight. Não tem aqui nenhum hackzinho de pronúncia. Baby let me take you for a ride. Essa frase, a gente acaba tendo duas mini pausas por questões dessa pronúncia britânica. Let me take you, ao invés de let me take you, baby let me take you for a ride, for a ride. Se você quiser, for a ride, sem problemas, tá, mas aqui a gente tem esse for a ride, yeah, yeah, I'm levitating. E essa estrofe aqui repete duas vezes, ok? Sendo que só na primeira que vai ter o I'm levitating ali entre parênteses. So, let's go. Let's go. E aí a gente segue para a última parte inédita na música, porque depois vai voltar para aquela estrofe que vem antes do refrão, que fala do sugar boo, e depois o refrão também repete. E essa parte aqui vai ter aquele aspecto mais tipo rap. Ok? E aí a gente vai ter então My love is like a rocket watch it blast off and I'm feeling so electric dance my ass off and even if I wanted to I can't stop yeah, 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 yeah. São cinco yes também, mas a melodia aqui agora é diferente de antes, né? Antes a gente tinha yeah, 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 yeah. E aqui agora a gente tem yeah, 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 yeah. E repete mais uma vez. Aqui, para além da velocidade em si e da quantidade de palavras, a gente não tem muitos desafios específicos de pronúncia, né? De trava-línguas ou algo assim. My love is like a rocket watch it blast off. Blast off. Tá bem britânico, né? o americano falaria mais blast off esse blast mais horizontal mas o britânico puxa o A mais para o vertical mesmo. Blast off. Ok? Blast off. My love is bem ligadinho, né? Like a rocket. Mas isso você já vê sempre aqui no Connected Speech. And I'm feeling so electric dance my ass off. Aqui também você teria our self no inglês americano mas no britânico our self. Our self. And even if I wanted to Aqui você pode cantar wanted ao invés de wanted. Ok? Wanted to I can't stop. Yeah, 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 yeah. Let's sing. My love is like a rocket watch it blast off. And I'm feeling so electric dance my ass off. And even if I wanted to I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket watch it blast off. And I'm feeling so electric dance my ass off. And even if I wanted to I can't stop. Yeah, 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 yeah. So, uma verdadeira ginástica pro seu cérebro pro seu aparelho fonador não é verdade? Pro seu aparelho respiratório pra quem canta essa música toda é uma ginástica mesmo e é muito bacana você se desafiar às vezes. Lembra que aqui na série já são mais de 200 aulas a gente tem aulas muito simples outras aulas mais complexas como essa uma porção de aulas aí no meio do caminho aulas intermediárias mas o importante é que você realmente cante as músicas que você gosta e que você procure estar sempre praticando e se você não conseguiu cantar aqui comigo não fique chateado não fique chateada lembre que tudo é uma questão de prática eu já pratiquei muito tanto em inglês quanto pratiquei não pratico né gente aliás cada vez que eu preparo uma aula aqui pra vocês é muita prática também então a prática é constante na minha vida há muitos e muitos anos ou seja a prática traz a praticidade como diz o meu marido e antes de cantar a música toda agora é claro que eu quero my birthday present meu presente de aniversário kit completo curtida compartilhada comentário e inscrição no canal hein quero tudo hoje eu quero pacote completo então não vai embora sem deixar sua curtida nesse vídeo deixar seu comentário aí pra mim pode ser do quanto eu não pareço que tenho 41 anos brincadeira gente pode ser um comentário bem mais bacana e relacionado a aula quero que você compartilhe esse vídeo essa aula com seus amigos com quem você sabe que curte Dua Lipa compartilha lá nas suas redes sociais se você se desafiar cantando essa música e gravar um vídeo é claro que eu quero que você me marque ok me marca lá nas redes sociais arroba teacher ponto Milena Gurgel e se você não está inscrito ou inscrita no canal you're breaking my heart se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo que você sabe é feito com muito carinho olha a gente até rimou lembra que se você quer ser meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena as inscrições estão abertas essa semana então assim que a gente terminar de cantar já vai lá no site pra garantir sua vaga um grande beijo let's sing and I'll see you next class one two one two three if you wanna run away with me I know a galaxy and I can take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life glitter in the sky glitter in my eyes shining just the way I like if you're feeling like you need a little bit of company you met me at the perfect time you want me I want you baby my sugar boo I'm levitating the Milky Way we're renegating yeah 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 I got you moonlight you're my starlight I need you all night come on dance with me I'm levitating you moonlight you're my starlight I need you all night come on dance with me I'm levitating I believe that you for me I feel it in our energy I see us written in the stars we can go wherever so let's do it now or never baby nothing's ever ever too far glitter in the sky glitter in our eyes shining just the way we are I feel like we're forever every time we get together but whatever let's get lost Tomas you want me I want you baby my sugar boo I'm levitating the Milky Way we're renegating yeah 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 I got you moonlight you're my starlight I need you all night come on dance with me I'm levitating you moonlight you're my starlight I need you all night come on dance with me I'm levitating you can fly away with me tonight you can fly away with me tonight let me take again you can fly away with me tonight you can fly away with me tonight baby let me take you for a ride yeah 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 you can fly away with me tonight you can fly away with me tonight baby let me take you for a ride yeah 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 Yeah, 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 yeah E aí